Hoje eu vou ensinar um almoço que eu amo muito O ensopado com pirão Mas o ensopado você tem que fazer É bem temperado e gostoso É fácil de fazer Coloque em uma panela de pressão calabresa Eu amo calabresa cozida e frita Mas aqui eu vou colocar meia calabresa Caso você queira você pode colocar uma inteira Aqui eu não vou colocar muito Porque a calabresa rouba o sabor Fica só com gosto de calabresa Vou colocar 5 pedacinhos desse tamanho Só para dar um leve gostinho Aqui eu vou colocar um pouco de azeite Para dar uma fritada nessa calabresa Antes de não queimar Uma colher de sopa de azeite ou de óleo Ou então você pode utilizar banha de porco Fica a seu critério Vou ligar aqui o fogo Não vou ligar fogo nenhum agora Porque ele está desligado Calma aí Vou ligar o fogo Fogo médio para baixo E vou mexer até dar uma leve fritada nessa calabresa E antes de tudo você já sabe Clica aí no gostei Que me ajuda bastante E assista o vídeo até o final Para você não perder nenhuma dica Deu essa leve fritada na calabresa Aí você acrescenta uma cebola Média cortada em cubinhos Que agora você vai ficar mexendo Até dar uma leve fritada nessa cebola Tá bom? Já vou te dar uma dica Caso você queira utilizar bacon nessa receita Dá para você utilizar Aí você dá uma fritada junto com a calabresa Mas aí você não acrescenta gordura Porque o bacon libera muita gordura Aqui ó Deu essa leve fritada na cebola E você acrescenta 3 dentes de alho amassados Gente aqui pra mim já ganhou o dia Alho e cebola Sobe um cheirinho aqui tão gostoso Aqui você vai mexer bem rapidinho Que o alho frita rápido Aqui ó O alho deu uma fritada Aí você vem e coloca a carne da sua preferência Aqui no meu caso é a 100 com osso E tem 1,2 kg Ó Você só dá uma tirada no excesso de gordura Mas aí se você quiser Você pode utilizar músculo Costela Você pode utilizar colchão duro Peitos Aí a carne que você quiser E não se preocupe se for uma carne de segunda De terceira Porque aqui vai nascer na pressão E a carne vai ficar bem molinha Colocou a carne Vem dar uma mexida E aqui vamos colocar os temperos E não esquece Você ia esquecendo Tenho certeza que você esqueceu disso Ó Dá uma olhada embaixo Vê se você tá inscrito ou inscrito aqui no canal Se você não tiver Vou te convidar a se inscrever Pra você não perder as próximas receitas Aproveita porque é de graça É de grátis Aqui ó 1 colher de chá de colorau E aqui eu vou colocar mais uma Pra assim o ensopado ficar bem vermelhinho E também o pirão não ficar um pirão branquelo sem graça Vou colocar também 1 colher de chá de páprica defumada Ó gente eu tô colocando uma colher bem generosa ó Tá vendo pra ver tá né E eu amo a páprica defumada Porque tem um gostinho defumado lembra bastante bacon Cominho nessa receita eu não vou mentir pra vocês Eu não gosto muito Então vou colocar 1 terço de colher de chá ó Bem pouquinho Vou dar só uma mexida aqui pra não queimar ó Deu essa mexidinha Aí você vem com sal Vou colocar 3 colheres de chá Qualquer coisa se você acha que é muito Você coloca 2 colheres E depois quando estiver pronto você pega a prova E se necessário você pega e coloca mais um pouco E deixa só uns 3 minutinhos pra pegar sabor E foi Pimenta do reino também a gosto Eu vou colocar aproximadamente 1.5 colher de chá Porque em minha opinião tem pimenta do reino em páprica São os temperos que eu sempre uso aqui em casa em tudo Pronto Acrescentou a pimenta do reino Acrescentou a pimenta do reino Coentro ou salsa ou tempero verde Cheiro verde Não sei o que você gosta Aqui no meu caso eu amo coentro E eu separei 2 colheres de sopa Vou colocar 1 colher de sopa agora E a outra colher de sopa eu vou deixar Colher de sopa picadinho A outra colher de sopa de coentro picado Eu vou deixar pra na hora de finalizar Eu gosto de fazer assim Vou dar só mais uma mexidinha Aí você vem acrescenta pimentão Aqui tem um pimentão médio cortado em cubinhos Um tomate grande cortado em cubinhos E dá mais uma refogada aqui Antes de levar pra pressão Eu gosto de refogar por uns 2 minutinhos Mexendo em fogo alto Isso mesmo Eu vou colocar no fogo alto E vou mexer aqui ó Por uns 2 a 3 minutinhos Eu vou te dar uma dica Enquanto estiver refogando aqui Você já deixa uma água fervendo Aqui você vai acrescentar água Até chegar ao mesmo nível que tá a carne ó Aqui assim Ó Aqui assim Mas tá dando pra ver Deixa eu ver Até aqui assim no nível da carne Ó Chegou no nível da carne Para de acrescentar água Como eu falei pra vocês Aqui a água já tá fervendo A água foi água quente Vou dar só mais uma mexidinha aqui E agora eu vou tampar Aqui agora eu vou te dar duas opções Você pode deixar no fogo alto Até pegar pressão Quando pegar pressão Você coloca no fogo baixo Tá bom? Não deixa no fogo alto não Ou você faz o que? Se você não se garante muito Já deixa no fogo baixo Quando pegar pressão Fazer aquele barulhinho Você conta 30 minutinhos Passou os 30 minutos Você desliga o fogo E volta que eu vou te explicar O que vai fazer depois Aqui ó Passou os 30 minutos Aí você desliga o fogo E o que eu gosto de fazer Eu pego o garfinho E coloco aqui na pontinha Para ajudar a sair a pressão Nada de levantar a panela Não precisa fazer isso E você só vai abrir a panela Depois que sair toda a pressão Aqui ó A pressão saiu por completo Agora sim Você abre a panela de pressão Gente que cheirinho maravilhoso Vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá aqui dentro Que maravilha Agora na panela você vai acrescentar cenouras e batatas A cenoura eu cortei assim Em rodelas não tão grandes Duas cenouras médias E aqui no meu caso Eu separei 5 batatas E cortei assim ó Em pedacinhos um pouco maior Na verdade um pouco não Bem maior que a cenoura ó Aí você corta no meio E se a batata for muito grande Você corta em 3 pedaços E agora você vai colocar Vai dar uma leve mexida E comenta aí qual é a carne que você gosta de utilizar Ensopado, cozido Gente eu gosto bastante de acém Que foi essa que eu utilizei aqui Agora você vai ligar o fogo médio Vai tampar E vai deixar aqui cozinhando Quando pegar a pressão Que fizer o barulhão Você conta 5 minutinhos Passou os 5 minutinhos Aí você desliga o fogo E mais uma vez Você usa o daqui pra não sujar Ó E tira a pressão Aqui ó Pra saber se a batata tá boa Você pega o garfinho e espeta Se entrou com facilidade Pronto Aqui não precisa mais ir pro fogo Tá bom Agora só vamos tirar o caldinho Pra fazer o pirão Eu vou ensinar pra vocês Qualquer coisa se você quiser o pirão bem lisinho Você pode até peneirar ele Pra ele não ficar com temperos Acabei colocando 10 conchas de caldo Gente esse temperinho que ficou aqui ó Nada de jogar fora tá bom Aqui você volta pra panela E na panela eu deixei aproximadamente umas 3 conchas ainda Pra deixar lá com a carne Pra não ressecar Aqui a minha panela não tá no fogo Aí você vai mexer e vai colocar a farinha aos poucos Tá bom A quantidade de farinha vai depender da marca de farinha De vários fatores Mas é que você não pode parar de mexer ó Vai mexendo e acrescentando aos pouquinhos Aqui a farinha de mandioca tá bom Aí você pode utilizar a branquinha ou então a amarelinha Se caso aconteça de formar isso aqui ó Você já desmancha logo tá bom Não deixe pra desmanchar no fogo não Tem que fazer isso aqui ó Com o fogo desligado Como vocês viram acrescentei bem pouquinha farinha Olha como é que tá aqui o ponto Ó Você vê que tá levemente cremoso Aqui agora você leva ao fogo Fogo baixo e vai ficar mexendo sem parar tá bom Aqui não é bom você colocar muita farinha Porque senão quando você levar pro fogo Vai endurecer muito E a farinha vai ficar crua E você vai ter que acabar acrescentando mais caldo Eu vou levar pro fogo Aqui ó Fiquei mexendo Já iniciou fervura Você vê que começa a subir umas bolinhas Ah não vai subir só porque eu tô falando né Enfim Já iniciado fervura gente Aqui ó Tá vendo Aqui pronto Aqui você já pode desligar Caso você queira um pirão bem durinho Você continua mexendo aqui no fogo tá bom E se você quiser um pirão bem molenguinho Você coloca mais um pouco de caldo Ou até um pouquinho de água E mistura bem que vai continuar saboroso Só não coloca muita água Aqui pra mim é o ponto perfeito ó Você vê que não tá nem muito duro E nem muito belequento Tá num ponto E agora é só se deliciar Família do Nando Que ensopado maravilhoso O pirão tá surreal de gostoso também Aqui a única coisa que faltou Foi um arrozinho pra render Mas aqui no canal já ensinei a fazer arroz Vou deixar o link na descrição do vídeo Não esquece de compartilhar essa maravilha Beijinho na pontinha do nariz E eu vou provar aqui de novo Hummm Hummm A carne vai se desfiando gente A batata tá molinha no ponto certo A cenoura também Gente o pirão tá muito do gostoso Hummm Tchau 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 Tchau